Nossa, esse aqui é... Ô, tu! Não acredito! Não acredito! Demais! Demais, galera! É peixe demais! Nossa, o que é isso? O que é isso? O que é isso aqui? Olha isso aqui! O que é? Tem alguma coisa dentro da toca aí, ó! Entrou pra debaixo aqui, massa! Ai, caramba! Nossa! 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 Chama no cafezinho do Nossas Pescaria, gente! Bom dia! Bom dia, pessoal! Chama no cafezinho! Faltou o leitinho, né? Ô, rapaz! Eu tô querendo tirar um leite aqui pra tomar café, mas eu tô com medo dessa aqui, que ela tá parida! Vai que... Essa tá com bezerro! Pessoal, mas que gado bonito! Olha só! Manso, né? Coisa linda, viu, velho? Tudo de bom! Um dia, se Deus quiser... Se não trabalhar muito, não vai conseguir comprar o leite no mercado! Achei que era um gado! Achei que era um gado! Uma fazenda! Pegou, massa? Peguei! Massa, você pegou um monstro ali, pessoal! Nossa! Foi aqui! Massa, eu acho que eu peguei também, mas... O meu soltou! Show! Show, garota! Chama! Chama! Não, eu faliu pra levar a minha linha tudo, né? Vai nada! Fecha um pouquinho, aflição! Só que eu fechei muito, fechou! Não, não! Você fechou muito! Meu Deus do céu! A Massa pegou um gigante! Deixa eu ver, Massa, aqui! Ajuda aqui! Acho que tá bom! Não, tá bom! Só que você sabe, né, Massa? A bicha é tão forte que vai ter que entrar! Meu Deus! Fecha, fecha, fecha! Se tiver acabando, a gente entra! A linha tá acabando! Me encontra lá, me encontra lá, que eu vou ter que entrar lá! Senão nós perde o peixe! Não vou perder esse peixe, não, moço! Só perdendo o peixe, ela... Tá longe? Ela tá aqui, né? Tô sentindo aí! A linha estoura... A linha estoura por causa dessas coisas aqui, ó! Nossa! Tá aqui, tá aqui, Massa! Tá aqui! E é grande! Nossa, e é grande! É bitela, Massa! É bitela! É bitela! Olha isso! Meu Deus! É bitela demais! Massa, tá garantido! Tá garantido, quase garantido! Ai, caramba! Massa! Nossa! Me ajuda, Massa! É bitela, Massa! É bitela, Massa! Mostra, Massa! Aí, ó! O Rio garantiu! Porque senão eu ia perder! Ai, mas tem que entrar! Não tem jeito não, pessoal! Nossa Senhora! Tem que acabar entrando! Essa aqui pode comer? Porque olha aqui, eu tenho que... Isso aqui deve ser coisas normais da... Da água, né? Da água aí! É, Massa! A primeira de hoje! De muitas! Nossa, o que que é isso? O que que é isso? O que que é isso aqui? Olha isso aqui! O que que é? Tem alguma coisa dentro da toca aí, ó! Tem alguma coisa dentro do mato! Nossa, o que que é isso? O que que é isso? Olha lá! Tem alguma coisa aqui, pessoal! Olha! O que que é isso? Nossa, velho! O trenha... O trenha tá com o chumbo! O que que é isso? O que que é isso? Pegou, 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 pegou Nossa, é grandão Ai meu Deus, é grande Pegou, pegou aqui, pegou aqui na beiradinha Olha que pitelo Que pitelo, meu Deus, que pitelo Eita Peguei com Vocês não vão aguentar com o que eu peguei, velho Foi nem com sacola, mano Foi nem com sacola Isso aqui, vocês sabem o que é? Absorvente, mano Absorvente, pessoal Peguei com absorvente Olha, achei que era bichinho verme Mas olha o que é As próprias pintinhas Que monstro, pessoal Aqui dentro da piscicultura A gente não pode pegar o tucunara, então Vai embora, bichão, vai embora Vai embora Vai, besta Para ganhar isso com a cara Vai Eu estou pescando com pedaço de absorvente, né? Ai E olha que eu já testei em vários lugares Ó, rebentou minha linha, velho Agora vem, neném, vem Briga, briga, briga Que delícia, cara Ô, massa, esse absorvente é novo, né? Porque Só não é permitido o tucunaré Mas o resto A gente tem O resto Ó, mais um Mais um Nossa E o resto nós Pode É por isso que a GoPro é boa Porque se selar assim também A GoPro, ela entra em modo proteção Mas no último caso Ela esquenta Mas não é igual o celular Só para ele largar de ser besta Toma água aí, rapaz Para você esfriar Toma aí Esfria aí, rapaz Me dá conteúdo Tá cheio tucuna aí, né? Peguei, Márcia Muito grande Muito grande Pula, meu filho Pula É, beleza Rapaz Hoje os bichos tá que tá, hein? Nossa Os bichos tá que tá, velho Tira o bicho, Márcia Ele é grande Segura Segura, peão Segura, peão Ele vai pular, Márcia Ele vai pular Ele vai pular Que beleza Falei que ele ia pular Pulou Com absorvente Olha isso, Márcia Olha aí, gente Um absorvente que eu tinha dentro do carro Não tem sacola branca Tá vindo os peixes, Nilo Mas você não respondeu a pergunta É limpo, absurdo É limpo Essa água tá boa, né? Tá, tá gostoso Olha, rapaz E pegou E pegou E pegou, velho Vai, besta Vai comprar artificial Vai Pegou E é grande, Márcia Segura Segura Olha E tem outra atrás, velho Tem outra atrás Tem um monte Tá cheio, velho Nossa Cheio, cheio Caraca, velho Uhul É bom demais É bom demais, velho Ô, rapaz Rapaz Rapaz, agora dá pra pegar Todo mundo E levar pra lá Todos dá pra pegar E levar pra lá Tá cheio demais Olha lá, olha lá Já peguei mais um Peguei mais um Mais um Olha aí Olha aí Vê se tem cabimento Nossa, velho Os meninos Tá perdendo Juntos com o naré Nossa, esse aqui é Ô, tu Não acredito Não acredito Demais Demais, galera É peixe demais Que beleza Vamos soltar ele junto Vamos soltar ele junto Caraca Deixa eu soltar ele aqui Da linha Ô, que bicho Opa Foi embora isso Não dá prazo Olha Grudei mais um Grudei mais um, pessoal Nossa Márcia Meu Deus Pessoal Me desculpa Tem gente que fala Que eu grito Mas, velho É emoção demais Você brincar Com uns bichos Desse aqui Olha isso Nossa, velho Emoção demais Olha isso, velho Moço, quer ver? Aqui Grudou Aqui Grudou aqui também Dublê, Márcia É dublê, Márcia É dublê Olha aí Dublêzão, velho Caramba Dublê, mano Dublê Então é bom pegar eles Dublê, velho Um, é na pelinha Na pelinha Só faz isso Olha aí Caraca, eu não tô nem acreditando Aí Vai embora Bate aí, filho Uhul Peguei um aqui, velho Ó Ó E os dois atacando ao mesmo tempo É brincadeira um negócio desse Nossa, velho Olha aí, ó Pegou Pulou Pulou? Pulou, velho Estão aqui, amigo Aqui, ó É muito mesmo Nossa, velho Olha lá, não precisa nem ir muito longe Eles vai atacar aí, ó Ela pegou o seu Atacou o seu, ó Ó, ó O meu já pegou, Márcia O meu já pegou O meu já pegou Não, moço É demais É demais mesmo Se nós comparar pra contar Aqui, nós pegou mais de uns 30 Ah, certeza Aqui, grudou Aí, ó Aí, ó Grudou Aí, ó Grudou mesmo Grudou e bonito e grande Nossa, Márcia Vai, vai Tira o bicho Uhul Ó Beleza, hein Caramba Que monstro Que monstro Dá até pra brincar com os peixinhos Aí, gente Top mesmo, hein Márcia Essas são de outras peixes, né Márcia Uhum Grudou Nossa É duro de cima Olha o tanto aqui Olha o tanto aqui Olha o tanto aqui Olha o tanto aqui É muito Soltou Vai dar nem tempo Vai dar nem tempo Olha Olha lá Tô falando Deu nem tempo, véi Você tá doido Nossa Olha Não vai dar nem tempo de novo Olha lá Olha lá, Márcia Atacou Atacou E pegou Joguei de novo Joguei de novo Peguei já Já peguei E é grande Nossa Esse é gigante mesmo Márcia Olha isso O senhor Não vai dar nem tempo É demais É demais Presta atenção Presta atenção Olha lá Vou vir trazendo Olha lá Já peguei Soltou Olha lá De novo Olha só Olha lá Peguei e soltou de novo Pegando e soltando Que loucura Que loucura Olha lá Já peguei Soltou Caraca Olha lá A massa pegou Pegou um lá Soltou Soltou É demais Aí Peguei outro aqui Aí Aí Ó Você tá doido Mano Não Fica louco Com um trem desse Ah Grudou Grudou Aô Mulher Aô Mulher Grudou Grudou É bonito Eu vi Segura Peão Ai Meu Deus Aí Gente Como é bonito Esses peixes Frito também é Viu Vai pra vida A minha não Essa aqui Que vai pro frito Pessoal Tamanho da bicha Bruta Limpá-la Aqui Agora Nossa Bicha É grande Mãe Olha os Tufos de carne Galera Olha os Tufos de carne Olha só Nossa Caramba Vale a pena Viu Olha isso Uma caranha Um pedaço desse aqui Você já almoça E não vai comer tudo Olha só Só temperar Agora Aí Dona Márcia Só temperar As bichonas Já lavadinho Nossa Nossa Essa aqui é grande Grande Mas é pra nós Encher o bucho Mesmo Um pouco Desse aqui Essa faca Eita Nossa É com a mão mesmo É muito top Nossa No começo Vai estar feliz Vai ser nós Só não faz O povo Dar água Na boca Igual os Povos já Estão reclamando Mas Vocês são Do Tukuna Ontem Né Nossa Senhora Vocês são Maldosos demais Fazendo Dar água Na boca Aí Não Né Pessoal Mas olha aí Galera Gente Gente do céu Mas Bonito Tá Viu Fala pra mim Pessoal Se tem vida Melhor Do que essa Você que Às vezes Tá me vendo É Mas Às vezes Tem muito dinheiro Mas Nada disso Importa Se você Não tiver Isso aqui A natureza É bom demais Olha Que lugar Magnífico Né Ó Que senhora Hum Chama no flip Aqui Minha Nossa Ah No flip É um tapa Na cara Opa Nossa Você viu Deve ser um toro Um tapa na cara E o Tapa na cara E o Olha 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 a grossura Dessa carne Gente O Rago na boca Que cheiro que tá Fala posta, né? É Posta de caranha Olha aí E deixa o pau quebrar Nesses aí, ó Vamos comer tudo Deixa eu deixar esse aqui mais fritano Olha que lindo Minha nossa Nossa, o Lu parece que agora chega Rapaz, você não tá entendendo Eu vou num tomatinho Primeiro que eu gosto de um tomate Faz maldade com o povo, não é massa Faz maldade com o povo, não é massa Eu faço E aí? Muito bom, gente Tem umas três semanas que nem comia peixe assim Três semanas E ontem eu falei e deu certo hoje Toma vontade de comer uma caranha Um tambaqui, rapaz E como estamos comendo Nossa, Carlin, demais É fibrado isso aí Delícia, gente Que delícia Tô deixando a dondoca comer primeiro Aí, ó Aí você pega aqui, ó Tira o corinho, ó Tira o corinho Ó Come igual torresminho Aí você vem aqui, ó Cara, isso parece uma sacanagem Não, em sábado A gente tá querendo Fazer uma caranha, né Ali também, né A gente vai fazer caranha E com caranguejo Será que dá certo, gente? Eu acho que vai ficar muito bom, viu O queca de caranha e caranguejo Me dá mais Rapaz, eu tô com fome Tô até chorando E aí, gente Você que ficou até aqui Obrigado demais aí Por ter assistido o vídeo, tá? Márcia, tá até chorando de emoção aqui Essa fumaça E é isso Vamos se deliciar com essa caranha Não precisa nem almoçar Aqui a barriga A gente vai encher de peixe Nossa, mas foi show de bola Pegar aqui esse tucunaré hoje Muito legal Muito tucunaré Ele é muito difícil de pegar aqui na represa Né Essa represa Tem gente que acha que é peça que paga Mas não é Uma piscicultura Totalmente proibido pescar aqui Nós temos essa Como é que se diz? A gente tem essa oportunidade De estar pescando aí Através de amizades Parcerias que a gente fez E isso aqui não tem preço, tá? Então Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau